A brutalidade aflorando, sem fingimento, sem papo furado, porque pra treinar não tem papo furado não. Pra entrevistar tem, mas pra treinar a brutalidade tem que aflorar dentro de cada gota de suor que escorre da pele. Você não quer ser feio, quer? Em breve, papo furado com Brum Bruto Bruins. Bruins ou Bruins?